Fala aí galera, aqui tá falando a Paula aqui do canal Perguntas, nós vamos em outro clube aqui, Club Fission, eu acho que é karaokê que tem aqui dentro, aqui no navio, então eu vou mostrar pra vocês, valeu? Vamos lá. Tudo aqui é bem elegante, bem bonito, espero que seja, que a câmera mostre realmente como que é a coisa, que é lindo demais. Você tem isso? Você pode colocar um stick assim. Bem-vindo ao Fission. Eu quero ver o que você está fazendo. O microfone está esperando para você. Sim, eu vou cantar um pouco. Alô. Obrigado. O que é o que você está fazendo? Na internet. Quanto é o que você está fazendo? 10 dólares. 10 dólares? Sim. É original ou é... Não, não é original. Original é 50 dólares. Você está fazendo exatamente a mesma coisa. Quanto é o que você está fazendo? Olha. 6'4". Clique. Clique. Você pode botar a água? Sim, você pode botar a água. A água, a água. A água, sim. Olha o que você está fazendo. Olha, eu quero que você está fazendo. Sim, sim. O meu paletinho faz mais sucesso do que as outras coisas aqui, olha. Olha que legal, vai começar um karaokê daqui a pouco. Vou andar por aqui, olha. Então, dá para ver legal, né? Olha, tem mais aí. Não é mais. Eu falei assim, tem mais ali, mas é o espelho. Valeu. 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 Deu para ter uma ideia mais ou menos. A patroa está me seguindo. E aí nós vamos sair do outro lado aqui. Cara, esse navio é gigante. Gigante. Espero que estejam gostando do vídeo. Fica de olho que tem mais. Um abração. Até logo. Tchau, tchau.